Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Quanto tempo nessa vida Você acha que precisa Pra aprender Que o tempo não te dá chances De tentar outra vez É melhor a gente dar valor Dar carinho, demonstrar amor Quando tem chance Depois vai sentir que faz falta E querer reviver Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Esse é o seu momento Reviva cada instante Quantas coisas você tenta fazer hoje Que deveria ter feito antes Porém antes tarde do que nunca Ontem sol, hoje a chuva Lava a alma E traz boas lembranças Que seja essa nossa herança Nunca perca a esperança O que vale é perseverar Lutar e cada obstáculo superar Quanto tempo nessa vida Você acha que precisa Pra aprender a dizer Muito obrigado Me desculpe, fui eu quem errei É melhor a gente dar valor Dar carinho e demonstrar amor Quando tem chance Depois vai sentir que faz falta E querer reviver Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Toma aquele beijo que você me deu Não deixe de ir embora sem dizer adeus A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Aquele abraço forte que você guardou A vida logo passa e você nem notou A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Aquele momento difícil que você passou Também valeu a pena Você superou E eu, a vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Tem coisas que vem pra ficar Um alguém que você conheceu Um amigo pra chamar de seu A vida vai mostrar A vida vai mostrar Tem coisas que vem pra ficar Tem coisas que vem pra ficar Tem coisas que vem pra ficar